Música Gente, vamos começar o trabalho. Vocês acham que vida de skater é fácil? 500 quilômetros hoje, vamos passar em 4 ou 5 cidades pra ver se a gente consegue achar algum talento, algum top pra gente colocar no mercado. Bora! Então, chegamos aqui em Itatera, Rio Grande do Sul, uma cidade de 10 mil habitantes. Muito frio, muito frio, muito frio. A gente tá dando uma volta pela cidade pra ver se a gente encontra alguém legal. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo! Meu nome é Dilvar, eu sou skater, tô aqui na cidade de vocês, à procura de modelos. Você tem alguma dica pra me dar? Conhece alguma menina bonita que vocês acham que serve pra ser modelo? O olho clínico de vocês? Ah, aqui em Itatera tem umas meninas bonitas, assim. Eu acho que tinha que dar uma olhada nas escolas aqui. Nas escolas, muito bom. Acho que tem, sim. Boa dica, boa dica. Dá pra achar alguém. Estamos chegando aqui, então, numa escola em Itatera. Me falaram que aqui tem umas meninas bacanas. A gente vai falar com a direção pra ver se ela autoriza a gente a dar uma olhada no pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Posso falar com a direção? Olá, boa tarde. Boa tarde. Luciana? Tudo bem? Tudo bem, é Dilvar. Tô aqui na tua cidade e gostaria de saber se você me autoriza a dar uma olhadinha aí nas suas meninas, nas suas alunas, discretamente, pra ver se a gente acha alguma top. Com certeza. Posso? Pode ficar à vontade. Ah, muito obrigado. No momento em que a gente olha pra pessoa, a gente já sente que tem alguma coisa a ver. Oi? Tudo bem? Tá muito fio aqui? Um pouquinho. Um pouquinho. E eu tô aqui pra ver se eu acho alguém legal, se eu encontro alguém legal, pra a gente tá aqui caminhando pro mercado de modos. Tá aí, Paula. Vai, veste no cabelo, tá um... Tá uma menina chamada Paola, 14 anos, 1,77m. Tem um rosto muito legal, simétrico. Altura ótima, idade boa, pele maravilhosa, cabelo, os olhos, a boca, maxilar. Eu acredito que ela tem grandes possibilidades de acontecer. Então, eu queria saber se eu posso ficar com o teu telefone, com o teu nome, e se a gente, de repente, poderia falar com os seus pais. Vamos falar com os pais da Paola. Eu encontrei a Paola agora na escola, esse cartãozinho pra senhora. E eu quero saber se a senhora concorda em estar indo com a gente pra São Paulo, pra nós apresentarmos ela lá, pra, de repente, ela vir a se tornar uma top model. Podemos, podemos tentar, né, o sonho que ela tanto quer, né, de ser modelo, né. Quando eu recebi o convite, fiquei um pouco insegura. Ah, porque ela é uma menina ainda que tem 14 anos, né. Meu sonho sempre foi, desde pequenininha, que se mordeu. Desde pequenininha, eu brincava com minhas primas, desfilava, tirava foto, desde pequena, sempre foi meu sonho. Estou preparada, esse casuinho do céu. Dependendo da resposta, eu vou levar pra entender.